CETEC apresenta TV FEMEC Centenas de mulheres se reuniram nesta quinta-feira para uma troca de experiências no terceiro encontro de mulheres mineiras do agronegócio. Para os participantes, o momento somou as oportunidades de negócio que a feira proporciona. Eu estou aqui sempre para aprender mais. Hoje de manhã, inclusive, teve a reunião do Conselente sobre formação de preço. Foi excelente a palestra hoje de manhã. E a FEMEC sempre renovando, o Camaro sempre inovando, entre os novos conhecimentos. Nós estamos presentes em diversos eventos para levar o conhecimento acerca do nosso grupo, das atividades que nós realizamos, com enfoque em compartilhamento de conhecimento técnico. Porque nós acreditamos que o desenvolvimento da mulher do agro deve ser feito através do conhecimento. O evento aconteceu no pavilhão do agronegócio da FEMEC 2023 e contou com grandes nomes ligados ao agro. Foram nomes escolhidos criteriosamente para levar informação para essas mulheres e dar para elas o que eu acho mais importante. A oportunidade delas se profissionalizarem e elas tomarem as decisões por dentro da porteira. Porque informação é poder. Quando você tem conhecimento, você sabe para que lado você vai. Então, a intenção desses encontros que o Sindicato Rural de Uberlândia promove, tanto no Dia Internacional da Mulher, quanto no dia, as quintas-feiras dentro da FEMEC, é isso. Informação, inovação, conhecimento, troca de experiências, de conhecimentos. E a FEMEC está fazendo isso de uma forma bacana. Porque a gente ouve o relato dessas mulheres e o feedback delas é muito positivo. Entre as palestrantes, a jornalista Kellen Severo falou sobre a importância da credibilidade das informações para o agro. Essa é a era da informação. E um dos grandes desafios é separar o sinal do ruído. E como que a gente separa o sinal do ruído quando a gente tem muita informação? Eu acredito que o primeiro passo é abrir tempo na agenda para refletir sobre qual é a informação que você está elegendo como a informação que alimenta o seu dia a dia, que é usada para tomada de decisão no seu negócio. Depois deste tempo de reflexão sobre as fontes de informação que você escolhe, a segunda resposta é qual é a pergunta que você quer responder? Qual é o foco do seu negócio nesse momento? Qual é o foco da sua atenção? Ter muita clareza daquilo que você está buscando. Porque se não, a gente toma muitas decisões baseadas em ruído, deixa de perceber o sinal e o mundo do agro está muito mais complexo e competitivo. Então, isso pode acabar interferindo de uma maneira bastante forte nos negócios de muita gente. Um oferecimento CETEC, semeando tecnologia.